Este é o seu programa Revivados por Sua Palavra, estamos de volta aqui para estudarmos juntos o capítulo 19. Moisés vai falar com Deus, Deus vai falar com Moisés, um assunto muito importante. A partir daqui, deste encontro com Deus, nós temos uma série de orientações, uma série de leis. Vai entrar daqui a pouco aqui também o santuário, o santuário móvel. Deus estava instituindo um povo, ele tinha que deixar bem claro quais eram as tribos que estavam ali, ele tinha que dar uma unidade da tribo e uma unidade de todo o povo de Israel. Criaram um vínculo, como o povo, debaixo de um só Deus. Muitos destes israelitas estavam trazendo do Egito os deuses no coração. Viram muitas coisas acontecer, mas ainda carregavam deuses do Egito consigo, dentro. Saíram do Egito, o Egito não saiu deles ainda. Mas aqui nós encontramos depois dessa despedida linda, dessa estada linda de Getro com Moisés, os conselhos, da mostra da conversão de Getro, reconhecendo a Deus como o maior dos deuses. Não o maior dos deuses, mas não há outro Deus que possa fazer isso, ou que pudesse fazer isso com o povo de Israel ou com qualquer outro povo. Aqui a gente vai ver Israel no Sinai, Israel chega no Sinai. Tem um mapazinho, que eu queria que você desse uma olhada aí. Vamos passar esse mapa? Olha aqui a descida do povo de Israel, vamos lá. Ramsés, que é Tânis, né? Terra de Gózen, onde eles viveram. Então passam por Sucote, passam por Pi, Airote, exatamente não sabem onde fica essa posição. É uma teoria que eles passaram exatamente nesse ponto. Também isso não importa, Deus poderia abrir uma vermelha em nenhum desses golfos, né? Os dois golfos de Acaba ou Acaba e o Golfo do Suez, mas poderia ser lá embaixo, né? Parece assim, dois dedos assim, para cima. O Egito de um lado, lá em cima o Rio Jordão do outro. Mas passam por aqui, tem Mara, tem Elim, tem Sim, onde eles encontraram água e a água falta. Eles deram volta no deserto de Sim, por ali, em Refidim. Nós vimos essa cidade também. Então chegam ao deserto do Sinai, por aqui. E algumas coisas vão acontecer. Este é o caminho provável. Eu gosto deste caminho. Tem outros que fazem outro caminho por aí, mas eu gosto deste caminho. Eu acho bem lógico que podia estar acontecendo aqui, né? Então, bom, o terceiro mês da saída do... Então, três meses se passaram. Terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito. No primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Três grandes montes, né? São montes mais elevados, são diferentes. Você não tem assim, ah, aquele monte de outro Sinai. Ah, aquele monte de outro... Não, é uma cadeia que tem ali, né? No mapa, você pode ver aqui uma parte escura, né? Aliás, você viu ali uma parte escura. É o grande Sinai. E ali nesse Sinai, alguma coisa vai acontecer. Tendo o partido de Refidim, nós vimos lá, né? Vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali. E acampou Israel em frente do monte. Bem em frente do monte, do Sinai. Vão acontecer muitas coisas aqui. Aí você vai vendo passo a passo. Aqui, bem na frente do Sinai, subiu Moisés a Deus. Interessante, o mesmo lugar da Sarça e do monte do Senhor. E chamou e lhe disse, assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Você vai anunciar. Era pra isso. Tendes visto o que fiz com os egípcios? Como levei sobre asas de águia, ou vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Vocês viram o que eu fiz? Vocês viram que eu fui lá no Egito, fui atender vocês através de Moisés. Quantas coisas aconteceram. Os deuses que vocês adoraram lá no Egito são incapazes. Eles não puderam bloquear a minha ação. Porque eles não existem. O que existe é a força do diabo. Ele é menor do que eu. Ele não tem a mínima. Ele é criado. Ele pode fazer umas coisas lá. Mas ele não pode dar vida. Só eu posso dar vida. Então, vocês viram o que eu fiz ali. Carreguei vocês nas asas de águia. Agora, pois... Olha só que bacana Deus falando. Deus falando aqui. Verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvir-lhes a minha voz... O que é diligentemente? Se com o coração aberto, se com o desejo de aprender, se você for submisso à minha voz, a palavra de Deus... Aqui. Ouvir-lhes a minha voz e guardar-lhes a minha aliança... Qual era a aliança? Eu vou ser povo... Vocês serão meu povo e eu serei Deus de vocês. Essa é a aliança. Eu vou dar uma terra que manda leite e mel. E o lugar onde prometi dar aos seus pais. Eu vou cumprir a promessa. Só que vocês têm que me obedecer ali... Porque não vai ser fácil. Então, sereis minha propriedade peculiar... Aqui é quase que uma imitação do que fala Pedro, né? É minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Eu não terei outro povo. Quem quiser ter a minha atenção vai ter que se achegar através de vocês. Nesse sentido, né? Lógico que se alguém individualmente Deus salva, claro. Porque toda a terra é minha. Toda a terra é minha. Então, vocês são minha propriedade peculiar. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Duas coisas maravilhosas, hein? Reino de sacerdote e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E aí, então, vem as palavras. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles... Todas essas palavras do Senhor que havia dito, então, o povo respondeu a uma. Compromisso sério, hein? Compromisso sério. Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou as palavras ao povo. Aqui tem umas coisas que a gente tem que parar e pensar. Compromisso sério. Eu vou servir o Senhor. Tudo o que o Senhor disser, eu vou fazer. Isso é uma coisa. Compromisso sério. Eu, diante de Deus, destas testemunhas, decido amá-la, honrá-la, protegê-la na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na juventude e na velhice, na riqueza e na pobreza. Eu decido ser fiel somente a você enquanto ambos vivermos. Isso é um voto lindo de casamento, não é? Isso é o voto que a gente faz para alguém que vai se casar. Solenemente. A pessoa diz sim. E o que aconteceu depois de alguns anos? Ficou doente? Ficou pobre? Trocou por outra pessoa? O que acontece? Compromisso. A gente esquece muito dos compromissos. Lógico que o povo viu tudo aquilo e disse, não, tudo o que o Senhor fizer, faremos. Isso estavam prometendo uma vida de santidade. Estavam prometendo estar diante do Senhor com fidelidade. É o que a gente faz no casamento. Promete-se estar diante do outro com fidelidade. Com fidelidade. Lembra-se que o salmista, que nós vimos num salmo, disse o seu amor leal, né? É o amor. Deus tem um amor leal. Ele não tem um outro tipo. Bom, então, disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Moisés, você é o meu porta-voz. Eu vou falar através de você. Deus tem porta-vozes. Pais que amam a Deus e que estudam a palavra são porta-vozes de Deus. Líderes religiosos também são porta-vozes de Deus quando falam a sua palavra. Não o são, nem pais, nem líderes religiosos, quando usam a sua palavra. Eu acho, eu penso assim, é assim que eu vejo. Coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar na educação dos seus filhos, na relação do casamento, na vida espiritual. Esse é o grande propósito aqui. Esse livro aqui tem vários propósitos. Um deles é colocar a Deus em primeiro lugar. E aqui ficou bem claro. Eis que virei e falarei contigo. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Moisés tinha dito, eles vão fazer tudo o que o Senhor disser. Vão fazer. Então, eles vão ouvir minha voz. E vão acreditar em você que é o líder. Diz também o Senhor, vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem as suas vestes. Não sei se eles tinham lavado esses três meses. Acredito que sim, né? Pararam em alguns lugares, há algum tempo. Mas Deus está pedindo uma purificação. Externa. Externa para simbolizar o que estava acontecendo dentro. Então, vão lá se purificar. Porque eu quero pureza. Vai ser um dia solene. Eu vou dedicar esse dia a vocês e várias coisas vão acontecer. Várias orientações serão dadas. Mas, estejam prontos ao terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Uau! Mas ele colocou limites. Moisés colocou limites. Vai marcar aqui, marcar ali, acolá. Vocês não podem passar deste lugar para contemplarem ao Senhor, ou a sua voz, ou a experiência com Ele. Então, há limites. Porque Deus, Ele não é nosso amiguinho. Deus é Deus. Ele é nosso Senhor. Pode ser nosso amigo? Pode. Claro que pode. Devemos contar a Ele todas as coisas? Devemos. É como pais que acabam sendo tão amiguinhos dos seus filhos que deixam de ser pais. Pai é pai. Pai vai dizer não. No momento certo. Então, Deus não é nosso amiguinho. É, Deus está aí. Não, Deus é Senhor. Imagine. A honra. De poderem ouvir a voz de Deus. Ele é Senhor. Estar puros, ter limites, ter limites. Ah, quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Ele disse, não se aproximem, senão vocês vão ser apedrejados, né? Moisés tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram suas vestes. Fez exatamente como Deus tinha dito. Já no verso 16 diz, ao amanhecer, no terceiro dia houve trovões, relâmpagos, uma tempestade, uma espessa nuvem sobre o monte, um forte clangor, uma trombeta que tocava, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Se estremeceu. Moisés levou o povo para fora do arraial, o encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte, com a devida distância, sem enxergar muito. O monte Sinai fumegava, fogo saía, ou fumaça saía. Porque o Senhor descera sobre ele em fogo e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. A presença do Senhor. Ele era o dono de todas as coisas, ele tinha feito tudo aquilo, né? Descendo o Senhor. Ah, tem mais um versinho aqui. Verso 19. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia, ah, eu estou aqui, em trovão. Olha a sua voz, forte, poderosa. Descendo Deus para o cimo do monte, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte e Moisés subiu. E algumas coisas vão acontecer ali. Moisés deu limite para o povo não passar. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, não dá para subir. Não dá, marque lá embaixo. Replicou-lhe o Senhor, vai e desce depois, subirás tu e harão contigo. Os sacerdotes, porém, o povo não traspassarão. Desceu, pois, Moisés ao povo e disse tudo isso. Estava na presença do Senhor. Deus ia comunicar algo muito especial. Capítulo 20. Sabe o que é? Você vai saber amanhã. São os dez mandamentos e as outras leis. Algo muito importante estaria para começar. Purifiquem-se. Purifiquem-se. Coloquem a Deus em primeiro lugar para poderem ouvir a Deus. Distância, limite. Porque agora Deus vai falar como Deus. E o povo tem que se colocar no seu lugar para não ser destruído. pela força, pela luz de Deus. Deus também nos chama para a gente chegar junto ao Sinai, para Ele poder dizer as suas palavras para nós. Para que tenhamos felicidade, porque é isso. A lei traz felicidade. Vamos orar? Gratos te somos, Pai, porque o Senhor preparou o povo para entregar as leis, os dez mandamentos e as demais orientações. Queremos abrir o nosso coração hoje também para que Ele esteja preparado para ouvir a Tua palavra. Falamos aqui e precisamos que essa palavra chegue ao nosso coração profundamente e reconheçamos que o Senhor é Deus, é nosso Deus, acima de qualquer coisa. Esta é a bênção que te rogamos. Amém.